Esse é o D-Gate-7 Quem tem energia contagiosa Tô achando meu cabelo Me chamando de safado Imagina eu de quatro Com conta essa porra direito 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 Bota essa porra direito Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Bota essa porra direito Bota essa porra direito Esse é o DG7, ninguém tem energia contagiosa Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Bota essa porra direito Bota essa porra direito Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Bota essa porra direito 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 Bota esse é o DG7, ninguém tem energia contagiosa Bota essa porra direito Bota essa porra direito Bota essa porra direito Bota essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Imagina eu chifado Colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Imagina eu de quatro Colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Esse é o dinheiro de sede Ninguém tem energia contagiosa Conta o meu cabelo me chamando de safado Imagina eu de quatro Conta essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Conta o meu cabelo me chamando de safado Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Imagina eu de quatro Colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safado Imagina eu de quatro Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Esse é o dinheiro de sede Ninguém tem energia contagiosa Conta o meu cabelo me chamando de safado Imagina eu de quatro Conta essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Imagina eu de quatro Colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safado Conta essa porra direito 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 Imagina eu de 4, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de quatro Conta essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Conta o bloco aqui na alvada Puxando meu cabelo Me chamando de safada Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Imagina eu de quatro Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Esse é o dinheiro de set Ninguém tem energia contagiante Conta o meu cabelo Me chamando de safada Imagina eu de quatro Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu de fora O polô tendo em novada Puxando meu cabelo Me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu de fora O polô tendo em novada Puxando meu cabelo Me chamando de safada Imagina eu de fora O polô tendo em novada Puxando meu cabelo Manda essa porra direito 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 Imagina eu de fora O polô tendo em novada Puxando meu cabelo Me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu de fora O polô tendo em novada Puxando meu cabelo Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito O polô tendo em novada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Quanto essa porra direito? Quanto essa porra direito? Quanto essa porra direito? Imagina eu te foto O fordor tem que não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Quanto essa porra direito? 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 Imagina eu te foto O fordor tem que não para Puxando meu cabelo Quanto chamando de safado Quanto essa porra direito? Quanto essa porra direito? Quanto essa porra direito? Quanto essa porra direito? E aí Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina, eu de 4 Quando essa porra é direito? 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 Imagina, eu de 4 Quando eu tô doendo e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Quando essa porra é direito? 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 Imagina, eu de 4 Tô colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Imagina, eu de 4 Tô colocando e não para Puxando meu cabelo Quando essa porra é direito? Esse é o de 8-7 Quem tem energia contagiosa Tô colocando meu cabelo Me chamando de safada Imagina, eu de 4 Quando essa porra é direito? Quando essa porra é direito? Quando essa porra é direito? Imagina, eu de 4 Quando essa porra é direito? 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 Conta essa porra direito Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, puxando meu cabelo Quando essa porra é direito, quando essa porra é direito Quando essa porra é direito Imagina eu te foto, um pouco louco aqui na cara Puxando meu cabelo, me chamando de safada Quando essa porra é direito Quando essa porra é direito Quando essa porra é direito Imagina eu te foto, um pouco louco aqui na cara Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te foto, um pouco louco aqui na cara Puxando meu cabelo, me chamando de safada Quando essa porra é direito Esse é o de 8-7 Quem tem energia contagiosa Quando essa porra é direito Me chamando de safada Imagina eu de quatro, um pouco louco aqui na cara Puxando meu cabelo, me chamando de safada Quando essa porra é direito Quando essa porra é direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te foco O porro tem que não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu te foco O porro tem que não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Quando essa porra direito, quando essa porra direito, quando essa porra direito Quando essa porra direito, quando essa porra direito Imagina eu te foto, tu colocando em uma cara Puxando meu cabelo, me chamando de safada Quando essa porra direito, quando essa porra direito Quando essa porra direito, quando essa porra direito Imagina eu te foto, tu colocando em uma cara Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, quando essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tu colocando em uma cara Quando essa porra direito, quando essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Quando essa porra direito, quando essa porra direito Imagina eu de quatro, tu colocando em uma cara Puxando meu cabelo, me chamando de safada Quando essa porra direito, quando essa porra direito Quando essa porra direito, quando essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, quando essa porra direito Quando essa porra direito, quando essa porra direito Quando essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tu colocando em uma cara Quando essa porra direito, quando essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te guardo, tu falou que não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te guardo, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te guardo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te guardo, me colocando e não para Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te guardo, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu te guardo, me colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te guardo, me colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te guardo, me colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu te guardo, me colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te guardo, me colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te voto, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te voto, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te voto, tu colocando e não para Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Esse é o de 97, ninguém tem energia contagiosa Manda esse meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te voto, tu colocando e não para Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te voto, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Esse é o D-Gate 7, ninguém tem energia contagiosa Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Puxando essa porra direito Puxando essa porra direito Puxando essa porra direito Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Puxando meu cabelo, me chamando de safado Puxando essa porra direito Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Puxando essa porra direito Puxando essa porra direito Puxando essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Puxando meu cabelo, me chamando de safado Puxando meu cabelo, me chamando de safado Imagina eu de 4, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safado Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te faço Tu for louca que não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Puxando meu cabelo Manda essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Banda essa porra direito Banda essa porra direito Banda essa porra direito Banda essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Banda essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Puxando meu cabelo, me chamando de safada Banda essa porra direito Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Banda essa porra direito Banda essa porra direito Banda essa porra direito Banda essa porra direito Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Banda essa porra direito 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 Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Imagina eu chifado Com fulgão que não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Conta essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Estou colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Imagina eu de quatro Conta essa porra direito 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 Imagina eu te foto, tu for louco aqui na vaga Puxando meu cabelo, me chamando de safada Banda essa porra direito Banda essa porra direito Imagina eu te foto, tu for louco aqui na vaga Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te foto, tu for louco aqui na vaga Banda essa porra direito Banda essa porra direito Esse é a de gay 7 Quem tem energia contagiante Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te foto, tu for louco aqui na vaga Puxando meu cabelo, me chamando de safada Banda essa porra direito Banda essa porra direito Banda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te foto, tu fordou tanto inocada Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te foto, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te foto, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Imagina eu te foto, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu te foto, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu chifado, super louco aqui na palha Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro Manda essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito 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 Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro Manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito Esse é a Disney Day 7 Quem tem energia contagiosa Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu de quatro Tô colocando e não para Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Imagina eu te foto Tu colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Conta essa porra direito Conta essa porra direito Conta essa porra direito Imagina eu te foto Tu colocando e não para Puxando meu cabelo Me chamando de safada Imagina eu te foto Conta essa porra direito 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 Manda essa porra direito, manda essa porra direito Imagina eu te bato, tu for louca que não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Manda essa porra direito, manda essa porra direito Manda essa porra direito, manda essa porra direito Imagina eu te bato, tu for louca que não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Imagina eu te bato, manda essa porra direito Manda essa porra direito, manda essa porra direito Manda essa porra direito Manda essa porra direito, manda essa porra direito